Agora a gente vai falar sobre a premiação que vai ter no Senado, uma premiação, e é Berta Luz, né, o nome da medalha? É isso, Cintia. É uma homenagem, e é a delegada Eugênia Vila, ela foi indicada pela senadora Jussara Lima e vai receber essa homenagem, né? Isso, ela recebeu. Recebeu já, né? Recebeu a homenagem, a delegada Eugênia Vila, que é da Polícia Civil do Piauí, a fundadora da primeira delegacia de feminicídios do Brasil, foi uma das cinco mulheres escolhidas para receber o diploma Berta Lutz, que é uma premiação anual do Senado, que desde 2001 faz uma homenagem às mulheres que se destacaram na defesa dos direitos e das questões de gênero no Brasil. Além dela, também foram agraciadas a promotora de justiça Dulcerita Alves, a ex-ministra do TSE, Luciana Lócio, e as professoras Gina Vieira Ponte Albuquerque e também a Maria Mary Ferreira. Os nomes foram escolhidos pela bancada feminina do Senado. Este ano, o prêmio, que ocorre durante as atividades em alusão ao Dia Internacional da Mulher, reconheceu as personalidades que se dedicam na luta contra o feminicídio, que foi reconhecido como homicídio qualificado, incluso na lista de crimes hediondos, no ano de 2015. Esse reconhecimento possibilitou, então, com que fossem observadas as características dos crimes e implementação de ações de prevenção. A gente até traz também que o Piauí registrou mais de dois feminicídios por mês no ano passado, ou seja, essa premiação também reconhece o trabalho que tem sido feito pelas delegadas aqui no nosso Estado para combater e também para conscientizar a população acerca da nossa realidade, que é tão dolorida para nós mulheres.